Tá na hora de fazer uma leitura bem simples sobre o que aconteceu na roça de hoje, né? Cauê deu tchau pra casa. O porquê isso aconteceu? Simples, quis se meter demais no jogo do outro, não quis fazer um jogo sozinho e obviamente Yuri, que não é bobo nem nada, já tá começando a formar ali algumas frases de efeitos como essas, jogo sozinho e não vou se meter mais no jogo dos outros, não vou se meter mais na resenha dos outros porque foram duas eliminações desse tipo, né? O Cauê, ele se metia demais na vida dos outros e a Larissa, que foi se meter com o Zé Love por causa de uma treta que o Zé Love respondeu o Cauê de uma forma, enfim Vamos pra mais vídeo? Olha lá Ó, tem mais Ó, e eu não me deixo influenciar Então, frase de efeito pra mudar, né? A imagem dele no jogo Yuri não é bobo, Yuri não é bobo Sacou direitinho o que a roça de hoje diz Dois pontos, não se meter no jogo dos outros e fazer um enredo seu O protagonista apenas leva melhor o favoritismo quando ele faz um enredo pra ele, traz a casa pra ele Não importa da maneira que for, pode ser através de treta, pegando café e jogando na piscina como o Rico Melquiades fazia Pode ser, não sei, dá o teu jeito, mas traga o enredo pra você Davi Brito é a resposta disso Arthur Aguiar, por conta do perseguição que ele sofreu, virou A casa, o enredo da casa fica às custas de um personagem Se o cara souber fazer isso no reality, ele vai longe O Yuri, obviamente, ó, tá de olho, conseguiu fazer uma leitura bem rápida, né? Dessa roça E, obviamente, já tá disparando suas frases de efeito Pra mostrar pro público que, ó Não tô metido com ninguém Tão ouvindo, Brasil? Não tô metido com ninguém Será a escola? Vamos vendo A gente volta mais tarde com mais vídeo É nóis